Chegou a hora, solta o som Vou fazer um pouco mais Eu vou passar Agora eu vou passar Vou passar para o cara para que amas o 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 que é que é que é que é que é que é? O que é que é que é que é? O que é que é que é que é? O que é que é que é que é? O que é que é que é que é? O que é que é que é? O que é que é? O que é que é que é? O 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 que é? O que é? O que é que é? O 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 que é? A gente tem uma limpa e outra vez a gente tem um banho e outra vez a gente tem um banho e outra vez a gente tem um banho e uma coisa Chegou a hora, solta o som. Eu amo sentir o vento em mim. a o vídeo o 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